Nos vídeos anteriores, nós conferimos a configuração e a criação da sua carteira WankyTouch e também o envio e recebimento de criptomoedas. E nesse vídeo, eu vou te ensinar a utilizar o recurso de troca de criptomoedas dessa wallet. Repaminona Chanel! Pois é, galera, pra quem ainda não conhece a WankyTouch, ela é a carteira mais avançada dessa categoria de hardware wallets da Wanky. Atualmente, ela tá custando 249 dólares. Mas se você colocar o cupom VOEPA na hora da compra, você ganha 5% de desconto. Fica a dica aí, cara. E se você perdeu os outros vídeos, no final desse daqui vai ter lá o card clicável pra você ver o primeiro vídeo, que é do unboxing, configuração e todas essas paradas aí. E o segundo vídeo, que é a parte de receber e enviar criptomoedas. E até mesmo atualizar o firmware dessa carteira. Então agora, nesse momento, vamos pegar o celular e vamos fazer as trocas de criptomoedas dentro da WankyTouch. Deixa eu largar minha carteira aqui. Lembrando, pessoal, eu tenho várias carteiras. Se eu clicar aqui em cima, nessa iconezinho da carteira, tem várias carteiras. Você pode ter carteiras software wallets e carteiras de hardware wallets ao mesmo tempo, no mesmo dispositivo. Eu tenho aqui mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5 software wallets, mais a Wanky Classy, que ali é na parte de carteira hardware, e a Wanky Touch, essa daqui, a de baixo. Então eu vou selecionar a Wanky Touch. E aí você vai encontrar algumas configurações dessa carteira. Mas o que nos interessa aqui é carteira. Eu estou aqui na rede BSC, que é a rede da Binance Smart Chain. Como você pode ver aqui em cima, clicando aqui, você consegue mudar de rede. Aí tem a rede da Solana, a rede do Bitcoin, a rede da Polygon, a rede da Ethereum e várias outras redes compatíveis com EVM. Eu vou utilizar o exemplo da BSC, Binance Smart Chain. Então a troca de rede, para ficar bem claro aqui para vocês, recapitulando, porque eu já ensinei isso em outra aula, a troca de rede é lá em cima. Então aqui embaixo é onde nós vamos adicionar os tokens dessa rede. Você clica nesse sinalzinho de mais aqui no meio. E aí você pode buscar tokens pela busca, colocando algum token aqui na busca, ou adicionando, sei lá, o número de contrato também, ou procurando o token na lista, GMT na rede BSC. Então está aqui, todas essas criptomoedas. Na minha carteira, nesse momento, eu tenho BNB. Tenho 7.68 dólares de BNB. E não tem mais nada aqui. Só tem uma reba de dólar tether ali, mas nem é considerável. Nós temos também aqui embaixo, pessoal, mercado. Isso daqui é uma lista de observação. É para você monitorar o seu portfólio, mas é assunto para outro vídeo. Então vamos conferir como é que funciona a primeira troca dentro da OneKey, clicando em Trade. Aqui no meio, então, nós já temos a opção de fazer trocas. Vamos clicar aqui nessa primeira. Eu quero utilizar, fazer uma troca em outra rede. Então, tem mais 27 redes. Eu vou selecionar a rede da Binance Smart Chain, que é onde eu tenho moedas. Eu tenho BNB. Então vamos pegar aqui, selecionar BNB. Agora eu posso trocar BNB por outra criptomoeda, inclusive de blockchains diferentes. Olha só. Uma BNB na rede Binance Smart Chain vai me dar o SDC da Ethereum. Ou seja, a gente consegue fazer swap, inclusive, de blockchains diferentes. Eu não recomendo você fazer isso, cara. Principalmente se for para trocar por criptomoedas da rede da Ethereum. A taxa é insuportável. Então nós temos aqui, BNB. Vamos mudar para Polygon, Matic. Tem aqui, tem 8 Matic. Entendi. Só que essas Matic estão na rede da Ethereum. Espera aí, deixa eu mudar aqui, cara. Eu quero selecionar outra rede. Vamos ver aqui todas. Entre redes. Polygon. Então eu vou selecionar aqui, Polygon, Matic. Ó, posso fazer a troca, então, de BNB na rede da Smart Chain. Eu vou colocar a porcentagem que eu quero trocar. Por exemplo, quero trocar todas as BNB por Matic. Ou vou trocar 50%. Posso também clicar aqui, ó, e colocar o valor digitando. Quero trocar 0.001 BNB, 30 centavos. Nem sei se dá para trocar 30 centavos. Dá para trocar. Então vamos colocar aqui, ó, 0.05 vai dar 1 dólar e 53 de troca da BNB para a Matic. Então vamos clicar em troca entre redes. Antes de fazer essa troca, eu quero te mostrar um recurso muito legal aqui, ó. Que é trocar para outro endereço. Então se eu quiser colocar outro endereço, eu posso mandar para outra conta, ó. Selecionar outra conta que vai receber essas moedas. Então se eu tiver outra conta, eu consigo mandar para outro endereço. Deixa eu fechar essa, desativar essa chave. Eu quero trocar é BNB por Matic dentro dessa carteira. Então vamos clicar em troca entre redes. Confirmando o saldo. Está carregando. Vai me dar 1.85 Matic, que é 1.52 dólares. E como nós estamos fazendo uma troca utilizando uma hardware wallet, tem que ter a confirmação no dispositivo. Então eu clico em continue. Vou deslizar aqui para fazer a autorização e assinar essa transação. Transação enviada. Vamos clicar aqui em feito. E vamos ver se realmente trocou essa moeda BNB pela Matic. Vamos na nossa carteira. Olha só. A minha quantidade de BNB já diminuiu para 6 dólares. Está aqui, ó. 0.019 BNB. Então esse daqui foi o swap, onde a gente fez uma troca a preço de mercado. Agora, a nossa transação ainda está em andamento lá, ó. Debitou das BNB. Está em andamento. Uma troca. Troca concluída. Acabou de trocar. Sucesso. Agora vamos voltar lá, ó. Na carteira da Polygon. E está aqui, ó. 4.80 dólares da Matic. 5.8 Matic. Trocamos. Fizemos uma troca entre blockchains, cara. Troquei da rede BSC para a rede da Polygon. Tokens diferentes. Agora vamos fazer o mesmo procedimento rapidinho aqui com a One Key Classic. Vamos clicar aqui em cima na parte de carteira. Vamos selecionar a One Key Classic. Vamos agora aqui, ó. Em trade. Na parte de troca. Eu vou selecionar a rede da Polygon aqui, ó. 27 mais redes Polygon. E agora vai aparecer aqui, ó. Token Matic. Onde eu tenho 4 unidades. E aí eu vou querer fazer uma troca. Vamos pegar uma outra rede aqui, cara. Vamos pegar outras redes. Vamos pegar aqui a rede BNB Chain. Vamos fazer o inverso agora. Trocar Polygon por BNB. Vamos selecionar BNB nativo. Tenho 3 Matic. 4 Matic. Vamos fazer então essa transação aqui, ó. Troca entre rede. Vai pedir a confirmação na nossa One Key Classic. A One Key Classic tá pedindo a confirmação. Vamos clicar no botãozinho de confirmação. Confirma de novo. Confirma. Vamos ver todas as informações. E já fiz autorização na One Key Classic, ó. Feito. Transação enviada. A gente viu aqui no trade a troca preço de mercado. Mas tem um limite que é beta. Olha só que doideira isso, cara. O que que seria limite? No limite, você vai escolher o preço que quer negociar, cara. É muito interessante isso. Só que pra esse recurso de limite, você só tem a opção aqui, ó. De utilizar essas moedas embrulhadas. Vamos pegar aqui, por exemplo, BSC. Cadê a BNB? Não posso trocar BNB. São moedas específicas que você pode trocar. Só que nesse recurso de limite, você tem algumas limitações também de moedas aqui, ó. E também de rede, ó. Por exemplo, eu tô com a minha rede BSC selecionada e não tá aparecendo o BNB, cara. O BNB que eu tenho. Se eu seleciono a rede da Ethereum, aparece a Matic. Matic que eu tenho na rede da Ethereum. Aí eu quero trocar Matic da rede da Ethereum por USDT. Aí eu posso criar uma ordem. Como é que funciona isso? Eu vou colocar aqui, ó. Definido a preço de mercado. Eu quero vender 8.8 Matic. Tá lá o valor máximo. Ou eu coloco aqui, por exemplo, 7 Matic. Quero vender 7 Matic que vai me dar 5 dólares. Aí o preço de mercado, tá 79. Eu quero vender a 1 dólar. Então eu seleciono aqui, ó. 1 dólar. E essa ordem, ela pode durar 7 dias. Vamos ver quanto tempo aqui. 10 minutos, 1 hora, 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Você pode alterar. E aí você clica em fazer pedido. Tá sendo feito o seu pedido aqui. Agora nesse momento, criando uma ordem. E olha só. Como eu tô utilizando a Matic na rede da Ethereum, tem taxa na rede da Ethereum. Então por isso que eu achei aqui meio chatinho de fazer essa parada com esse recurso. Mas é um recurso interessante pra você que quer programar uma ordem. Aqui, como tá em beta, essa parte de limite, provavelmente ela vai ser aperfeiçoada. Vai ter mais recursos, mais redes disponíveis. Então é isso, meus netos. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo sobre a One Key Touch e a sua troca dentro da carteira. Você viu como é fácil fazer isso? Não tem chorumela pra você, cara. Você compra uma carteira, uma hardware valid por um preço bacana. E essa carteira aqui, cara, tá parecendo até um iPhone esse negócio. É uma carteira que vale a pena. Essa daqui é a minha carteira pessoal. Tá vendo aqui meu NFT, meu epa-tube aqui na tela? É uma carteira muito bacana que eu curti pra caramba. E esses recursos de troca só vêm favorecer cada vez mais aí o mercado de criptomoedas. Porque é uma maneira interessante. Imagina só você tá vendo a sua criptomoeda que tá dentro da sua carteira valorizando. E aí até você mandar pra corretora. Às vezes você não quer fazer QEI sim corretora. Às vezes tem uma criptomoeda que você tem aqui e não tem na corretora. Aí você já faz a troca aqui dentro mesmo. É interessante assim, principalmente pra pegar esses pumps. Se você perdeu os outros vídeos sobre a OneKey Touch, tá aqui ó. Tá aparecendo todos os vídeos sobre a OneKey Touch. Quer saber mais sobre a OneKey Classic? Tem na nossa playlist também das carteiras OneKey.